Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo E hoje estamos aqui para mais um vídeo de nada mais nada menos que ARC CIÊNCIA E vocês lembram que no episódio passado do ARC CIÊNCIA O King Kong apareceu para nos salvar? Então no vídeo passado o King Kong salvou a gente Você viu Tisha que o King Kong salvou a gente? Não interessa Você é ignorante viu? Comente aí a Tisha é ignorante né? E já no início do vídeo está para ser na tela os comentários de quem responderam minhas perguntas no vídeo passado Então obrigado por responder minhas perguntas Mas agora vamos colocar o fone E vamos fazer ciência E eu já estou há algum tempo aqui perto do King Kong que nos salvou Esse é o King Kong albino Ele conseguiu nos salvar Ele deu um soco tão forte na cabeça do Supremo Godzilla Que olha aqui ó Caiu que nem um pastel no chão Se lascou no gento Toma soco Toma soco Vai que ele acorda né? Se ele acordar Eu estou lascado Acorda Supremo Godzilla Acorda e caça o Richard Esse nojento Que isso é Rex? Lasca aí não acorda não Não acorda não Você quer que ele acorda né? Para me caçar? Rex nojento Eu vou aproveitar que o Supremo Godzilla está desmaiado Porque não Ele não foi caçado ainda Então eu vou ir para a minha base Que eu vou tentar construir alguma fórmula para aplicarmos No Supremo Godzilla Então deixa eu correr para a minha base Espera aqui viu King Kong Não deixa ele acordar Se ele acordar você dá um soco nele E um beijo Tu é mano? Espera aí um beijo não Um soco só Tá bom? Tá bom Então tá hein Eu já volto Eu já volto Beijo Beijo Então vamos para a minha base agora Estamos viajando para a nossa base Será que a nossa fórmula irá dar certo? Tomara que sim não é verdade? Já estou viajando há um tempão E eu já estou perto da nossa base Não se esqueçam de comentar Que fórmula vocês querem que eu faça? Vocês querem que eu aplique o DNA do Supremo Godzilla No Tóxico Indominus Rex Ou que criamos uma fórmula que deixa O Supremo Godzilla pequenininho Para que a gente consiga capturar ele E a fórmula que tiver mais comentário Irá aparecer no próximo vídeo E eu irei fazer Nesse vídeo eu já deixarei as duas fórmulas prontas E no próximo vídeo eu irei escolher a fórmula que for mais comentada Após muito Mais muito Mais muito tempo mesmo correndo Finalmente chegamos na nossa base Demorou mas chegamos né Finalmente Finalmente lar Doce lar E comenta aí Será que o Supremo Godzilla filhote já acordou? Tadinho Tomara que ele esteja acordado Supremo Godzilla filhote Ah não Ele está caído ainda Ai tomara que ele esteja vivo Você está vivo filhote? Agora eu estou aqui Eu irei poder te ajudar? Ai tomara que ele esteja vivo Você está vivo filhote? Ele está vivo Ele está se mexendo ainda Mas ele está muito ferido Eu tenho que criar uma fórmula para salvá-lo Ó mas agora eu já vou deixar as duas fórmulas prontas Deixa eu pegar um pouco do DNA do Supremo Godzilla filhote E agora deixa eu pegar o DNA da menor criatura da nossa base E a menor criatura da nossa base é o Pikachu Agora eu vou pegar um pouco do DNA do Pikachu Agora que eu peguei o DNA do Pikachu e o DNA do Supremo Godzilla filhote Eu irei fazer uma fórmula com o DNA do Supremo Godzilla filhote Que se eu aplicar no Tóxico Indominus Rex O Tóxico Indominus Rex irá ficar gigante E a fórmula que eu irei usar o DNA do Pikachu É para deixar o Supremo Godzilla adulto bem pequenininho Para conseguimos capturar ele Aí vocês comentem qual fórmula vocês querem que eu use Então já volto Agora eu irei fazer ciência Eu irei deixar as fórmulas prontas Após muito tempo fazendo as fórmulas Já está até a noite Mas finalmente terminei as fórmulas E agora eu vou aonde o Supremo Godzilla foi caçado Para ver se ele ainda está lá desmaiado E se o Albino King Kong ainda está lá, não é mesmo? Vocês sabem por que eu fiz essas duas fórmulas? Porque eu acho que o Supremo Godzilla não foi caçado Com aquele soco do King Kong do vídeo passado Ele é muito forte Eu acho que ele apenas desmaiou Mas quando ele acordar Ele irá acordar muito poderoso Mas vamos lá Tomara que ele ainda esteja desmaiado Já estou há um tempo viajando E eu ainda não cheguei lá Mas daqui a pouco a gente chega, né? A gente só não chega se uma criatura caçar a gente Mas tomara que nenhuma criatura caça a gente Será que eu vou ser caçado? Com certeza Que isso, Tisha? Eu perguntei para você não Eu perguntei para os inscritos Intrometida Vou te quebrar todinho Ok, sim Ela disse que vai me quebrar todinho Ela saiu daqui Tisha, não me quebra todinho Não Doeu Ok, sim Nossa Eu não me lembrava de ser tão longe assim Já estou viajando há um tempão E até agora eu não cheguei Eu tinha me esquecido que era tão longe assim Não é verdade Nossa, deixa eu me abaixar aqui Tem uma imensa manada de porcos selvagens aqui na frente E eles são muito violentos Se eles me verem Eles irão me atacar Aí deixa eu passar devagarzinho para eles não me verem Vai, corre, corre, corre Eu acho que eles não me viram Não me viram, não me viram Eu acho, né? Vocês não me viram não, né? Né? Vamos andando aqui devagarzinho Ai Nossa, eles estão passando correndo Ai, eles me viram Ai, estando aqui Corre Corre que eles me viram Ai, ai, ai Pera aí Eles estão correndo de mim Eles ficaram com medo Que porcos cagões Show, porco Show, porco Show Por que eles estão com medo de mim? Eles saíram correndo Ou será que eles estão com medo De uma criatura maior Eu não sei Por que esses porcos Não me atacaram Por que os porcos selvagens São bastante agressivos Mas isso mesmo Porcos selvagens Fujam Eu não tenho medo de vocês Seus medrosos E não voltem no cama Agora eu sei Por que os porcos selvagens correram Me lasquei Da ticha ainda fica rindo essa nojenta Comente aí Vocês acham que eu vou ser caçado? Sim É claro Eu não perguntei para vocês não Eu perguntei para os inscritos Eu estou brincando Que é esse Carnotaurus lindo Vocês não caçariam Um humano indefeso, né? Ou vocês caçariam? Com certeza Sim, é claro Está vendo que eu me lasquei É melhor eu correr Ai, corre Ai, ai, ai Socorro Ai, Carnotaurus lindo Ai, socorro Ai, ai, ai Ah não, eles me acertaram Vocês estão vendo minha tela ficando vermelha Ele quer me pegar Corre, corre, socorro Ele quer me pegar, ele quer me pegar Carnotaurus lindo, hein? Eu já falei que você é lindo, Carnotaurus Ai, deixa eu pegar a arma Pega a arma Aê Toma, 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 toma Chumbo Tomem, chumbo Agora corre, 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 corre Voa mochila, voa Ainda bem que eu recarreguei minha mochila um pouco Nossa, eu já consegui caçar um Tem mais dois Tomem Tomem Cacei mais um Sobrou um Já era Nossa, cacei todos E eu nem fiquei com medo É mentira Que isso? Não é mentira não, viu Ticha? Eu não fiquei com medo Comenta aí Vocês acham que eu fiquei com medo? Porque eu não fiquei com medo não Não fiquei, não fiquei Se lascou, hein Carnotaurus Você queria me caçar? Se lascou, no gento Agora deixa eu ir até onde o Supremo Godzilla foi derrotado, né? Que eu quero ver se ele ainda está lá Finalmente, após muito tempo de viagem Finalmente eu cheguei aonde o Supremo Godzilla foi caçado Mas espera aí Parece que tem um problema O Supremo Godzilla e o King Kong sumiram O King Kong e o Supremo Godzilla desapareceram Ah não, o que será que aconteceu com eles? King Kong, você está debaixo dessa árvore, King Kong? O King Kong é gigante, como que ele ia estar debaixo dessa árvore? King Kong, Supremo Godzilla Cadê você? Será que o Supremo Godzilla acordou e atacou o King Kong? Eu não sei porque o King Kong não caçou de uma vez o Supremo Godzilla Supremo Godzilla Não, Supremo Godzilla não King Kong King Kong Cadê você, King Kong? Opa Ah não Vocês sofreram isso? Foi o rugido do Supremo Godzilla O rugido foi ali na frente Já deixa eu pegar a arma Eu vou preparado Porque se ele estiver ali na frente Eu irei atirar nele Tisha, você acha que o Supremo Godzilla acordou e vai me caçar? Com certeza A Tisha só dá azar, né? Eu acho que você vai ser caçado Porque você é burro Eu não sou burro não, Rex Burro é você Nojento Não, você é lindo Você não é nojento Rex lindo Já falei que você é lindo? Rex, que isso, hein? Rex lindo Tu é, man Que isso, gente Se lasca, eu não sou não, hein? Que isso, hein? Eu não sou não Você tá mordendo minha mão? Ele tá mordendo minha mão Oh, peraí Ele tá mordendo minha mão A névoa já abaixou um pouco E eu estou chegando aonde eu ouvi o rugido do Supremo Godzilla Supremo Godzilla Já falei que você é lindo, Supremo Godzilla Será que ele caçou o King Kong? Comentem o que vocês acham Peraí Olha quem resolveu aparecer O King Kong Ué, mas eu ouvi o rugido do Supremo Godzilla E não o rugido do King Kong O que você está fazendo aqui, King Kong? E cadê o Supremo Godzilla? Não sei Se você não sabe, nem eu, né? Peraí Você ouviu de novo O rugido do Supremo Godzilla? Você ouviu, King Kong? Ele me caga na calça Ele disse que vai cagar na calça Cagão É, é Peraí, eu também vou cagar na calça Corre, o Supremo Godzilla Tá vindo, King Kong Cadê o Supremo Godzilla? O Supremo Godzilla? Cadê ele? Cadê ele? King Kong, me proteja Eu acho que não tem porquê Eu também ficar com tanto medo assim Porque o King Kong já derrotou O Supremo Godzilla uma vez E eu acho que ele vai derrotar O Supremo Godzilla de novo, né? Né, King Kong? Você vai derrotar o Supremo Godzilla de novo, né? Não sei Que papo é esse de não sei? Você vai derrotar assim, Casey? Mas espera aí É impressão minha Ou tem alguma coisa atrás daquela árvore? É o Supremo Godzilla King Kong atrás de você O King Kong tá tentando correr Não, King Kong ataque E ele não corra não King Kong cagão E ele nunca vence Eu não acredito O Supremo Godzilla derrotou O King Kong Olha lá, o King Kong foi derrotado E meio que ficou de pé Mas ele foi derrotado Ah não, agora eu tenho que correr Corre O Supremo Godzilla se vingou do King Kong Agora então não se esqueça de comentar Qual fórmula eu devo usar Eu devo usar a fórmula para deixar O tóxico giganotossauro gigante E enfrentar o Supremo Godzilla Ou eu devo usar a fórmula Que vai deixar o Supremo Godzilla pequeno Para que eu possa capturá-lo Não se esqueça de comentar Mas agora eu vou correr Ah não acredito, o King Kong E não se esqueça de me seguir no Instagram É arroba Ritinha Vlogs Oficial Não se esqueça de se inscrever no canal também Que é isso e clica nesse botãozinho Primeiro se inscreva-se E ativa o sininho Quem se ativa o sininho Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram de curtir, compartilhem Repasse para os amigos Se inscreva no canal se for inscrito É nóis Valeu, falou Fui Tchau 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 Tchau